Mais um dia de spoilers aqui, né? Ontem de madrugada a gente falou do Storrev, da Manticore, o Lazotep River, a Platin e a Behemoth que saíram hoje em teoria, apesar que agora que a gente tá aqui uma hora e trinta e um, né? A gente fez a live com o Rafael Svaldi, por isso que a gente tá não atrasado, né? A gente adiantou ontem quatro aqui e agora a gente vai começar na madrugada e tal. Então a gente tá ao vivo na Twitch, pra galera que não nos conhece aí, né? Eu não vou deixar o endereço, mas vocês já sabem, tá aqui, twitch.tv barra cabrito underline montes, lindos. E vamos falar do primeiro spoiler aí, pós-ontem, né? Que é o Crenco, Crenco is Forever, não sei o nome dele. Quando ele ataca, você coloca o marcador mais um, mais um nele e depois cria X goblins vermelhos, onde X é o poder dele. Olha só, custa duas quaisquer e uma vermelha. Ou seja, esse Crenco precisa atacar, ok? Ele precisa atacar. Mas você pode fazer, ó, Crenco Boss of Teen Street. Hum, legal, legal, Crencão. O outro é só virar e esse ataca, mas ele tem potencial de criar billions and billions and billions de goblins. Ele é bom? Então, aí que tá. O problema é onde que ele vai jogar? Entendeu? Onde que ele vai jogar? Vamos lá. Num limitado, o fato dele ser um 2, mesmo ele girando ficha, ele precisa atacar. É um 2. É complicado você atacar com uma criatura um 2 que custa 3, ok? Ah, no Standard. Pergunta, não é melhor que o Legion Warboss? Vocês acham ele melhor que o Legion Warboss? Eu não acho. Eu não acho. Gente, eu vou falar uma coisa que pode decepcionar os fãs de goblins aí. Eu não achei ele bom. Eu não achei ele bom. Por quê? Porque ele é obrigado a atacar. Ele sendo obrigado a atacar com esse 1, 2, ele vai atacar uma vez. Vai morrer de repente, né? Qualquer defensor bostinha aí, né? Tá, quando ele ataca ele é 2, 3. Tudo bem, mas mesmo assim, 2, 3 por 3 é uma carta... Tipo, sei lá, aí que tá. Ele é uma carta ok. Ok? Ele é uma carta ok. Não é sensacional, mas ele é ok. Tá? Eu acredito que ele poderia ser um pouquinho melhor. Bora jogar? Talvez, né? Tribal de Goblin, alguma coisa do tipo. Ele pode de repente, sei lá, né? Você coloca aí, dá 6, 6 pra ele. Became imenso. Ele gera bilhões de goblins. Mas eu acho que na curva 3 tem goblins melhores. Tá? Eu, por exemplo, assim... Ah, se for pra colocar ele no Goblin Modern, por exemplo, eu preferia colocar um Lorde a mais. Coloca um Lorde a mais. Entendeu? 2, 3, 1 corpo, 2, 1 na mesa por 3 manas. Acho bom. Mas aí que tá. Ele tem que atacar. Ele tem que atacar pra gerar esse corpo. Sabe? Então, tipo... Não sei, não sei. Eu preciso ver ele jogando. Eu prefiro não falar assim. Mas pra mim, ele... Não que ele seja ruim. Mas na curva 3 tem opções melhores. Esse é o meu veredito final sobre ele. Saca? Na curva 3 teria opções melhores. Eu prefiro colocar, sei lá, entendeu? Um Goblin Chief tem um King of Goblins, tá? Com o Riot ele é bom. Sim. Sim. Mas com o Riot, 90% das criaturas é bom, né? Entendeu? Então, tipo, olha lá. Um Chief tem a mesma curva, né? 2, 2. E ele dá mais um, mais um pra todo mundo. Entendeu? Então, eu prefiro esse Goblin aí na curva dele. Ah, tio. Mas ele não joga até 2. Tá, tudo bem. Eu prefiro um Legion Warboss no lugar dele. Entendeu? Então, é esse o meu veredito. Eu ainda... Eu tô torcendo um pouquinho de nariz com ele. Ok? Tô torcendo um pouquinho de nariz. Tipo, eu preciso ver ele jogando pra eu dar um veredito. Mas olhando por cima assim, eu não gostei dele, tá? Eu não consegui gerar um hype. Nossa, ele é bom pra caralho. Opa, pausa. O defeito dele é ele necessariamente precisar atacar pra fazer as tokens. Diferente de vários outros Goblins que gera token e fica ali ainda na defensiva. Fica quietinho e gerando token, né? Então, sei lá. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Sabe quando você olha e fala assim... Que legal, meu tron! É. Gods for our statue. Artefato custo 6, né? O Fib Liffb tava na cabeça dessa estátua, né? Artefato lendário. Spells que seus oponentes conjuram custa 2 a mais. 2 a mais. E no início do seu endstep, o oponente perde 1 de vida. Isso vai pro meu side do tron. Tá? Artefato? Joga no tron. Joga. Joga. Turno 3, isso. Se você depender de spell, você tá um pouco fodido. Tá? Eu sei que pode ter coisa melhor, tal, não sei o que. Mas isso... Eu consigo ver. Eu consigo ver eu não perdendo pra burn com tanta frequência usando isso no meu side. Eu consigo ver, eu perdendo menos pra um combo que depende de spell, com a Ednausian que não se arrumou. Sabe? Com a Ednausian que não se arrumou. Se eu conseguir colocar isso, eu consigo ver isso jogando no standard. Então, no standard, lógico, contra um esper, isso aqui regaça. Mas eu não sei se no standard você vai ter timing de 6 manas suficiente pra isso causar um estrago. Porque quando você chegar a 6 manas no standard, isso não vai ser tão relevante. No selado, isso não é tão bom. Saca? Eu tô vendo que isso é a casinha do T2. Do T2 não, do Modern, no Tron. Isso é a casinha do Legacy. Mud Legacy usando isso é uma lindeza. Tá? Você bota a Trinisfera, depois bota isso daqui e seu oponente vai chorar lágrimas. De sangue. Exatamente, no 12 Post. Então, tipo, a casinha disso aqui, de repente, isso pode ver com um exagerinho, né? Isso pode ver até um vintage, sabe? Dependendo, assim, da construção, né? Commander, justamente. O Commander do Agostinho, a galera citou aí, né? Então, tipo, pra standard, não. Pra selado, né? Selado, 6 manas, você baixa uma bomba. Não vai baixar um treco desse, né, mano? Tron, né? Então, acho que as utilizações dessa carta são... Nessa linha aí, né? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Sorin. Sorin Vengeful Blood Lord. Essa porra veio rara e a Nahir veio incomum, né? Tomar no cu. Né? Beleza. Vamos se acalmar, né? Duas quaisquer, uma branca e uma preta, né? Planiswalker do tipo Sorin. Enquanto é o seu turno, as criaturas e os Planiswalkers que você controla tem Lifelink. Muita gente ficou na dúvida, né? Como assim, tio? Não entendi Planiswalker com Lifelink, tio. Que bizarro. Como assim, tio? Gideon. Um Gideon com Lifelink é tudo que eu peço na minha vida. É tipo, tudo que eu quero na minha vida é um Gideon com Lifelink. Tá? Ele, né? Mais dois. Ele, tendo Lifelink, né? Ele vai causar um de dano e você vai ganhar um de vida, né? Chandra. Todas as Chandas dão dano, né? O Gim dá dano, né? Esse é o mais dois. Ele começa com quatro de lealdade. O menos X retorna uma criatura com custo convertido X ou menos para o campo de batalha. E ele é um vampiro. Ok. Eu achei ele bem meia boca. Bem meia boca. Tô pra falar que ele é um dos piorzinhos dos sorins que já saíram. Tá? Tipo, não que ele seja absurdamente ruim. Né? Tipo, ter Lifelink é uma vantagem. Só que o mais dois dele, um de dano, esse bingo. É só jogador de Planiswalker. É meio... Voltar a criatura é bastante? É legal? É mais... Quando eu vejo um Planiswalker, normalmente eu faço a pergunta pra ele. Ele se protege? Então, esse sorin se protege? Não. Ele pode, o ult dele, pode matar o jogo? Não. Ô louco, o menos X é bonzão. Volta a Goif é nobizã. É... Tipo, pra mim ele é no máximo um só. Um side contra Burnie. Mas nessas cores branco e preto, normalmente você não vai precisar de um side de quatro humanas contra Burnie, saca? Então, tipo, eu achei... No Aristocratas, passou o dois? É... Então, mas... Eu achei ele bem fraco. Sabe assim? Bem fraco. Mesmo como raro. Tem Planiswalkers incomuns que são melhores do que ele nessa temporada. Então, é o veredito aí. Né? É o veredito aí, olha lá. É, tipo, ele é ok. Eu não vou falar que ele é ruim. Só que assim... Sabe o problema do Jace que eu sempre falo no Modern? Que, tipo, você coloca ele e ele não tem como se proteger e ele não dá um impacto direto no campo? É o que acontece com esse Sorin. Você vai chegar no turno quatro, vai baixar ele e o que que ele faz? Eu pergunto. O que que ele faz? Tá? Se você não tiver... Se você tiver o campo vazio e baixar ele, o que que ele faz? Ele vai dar dois de dano. Então, tipo assim... Dois não. Vai dar um de dano. E você vai ganhar um de vida. Então, você vai dar aí uma... Vai dar, né? Um Drain de um. Pior que um Sorin's Thirst. Né? Por quatro manas. Então, eu sempre... Não, é aí detalhe. Tem esse problema, né? É só em quanto é seu turno que as criaturas sem Lifelink. Então, tipo... Né? Eu achei ele meio limitado. Né? Eu achei ele meio limitado. Os outros Sorin's se protegem. Criam bichinhos. Alguma coisa ou outra, né? Então, pelo menos ele não tá mais na parede, né? Acho que é por isso que ele perdeu a capacidade de fazer bichinho, né? Então, sei lá. Meu veredito. Eu achei ele fraco. Dos Sorin's que já saíram, eu preferia colocar qualquer um dos outros de custo quatro do que ele. Né? A arte é legal. Sim. A arte é muito boa. Vamos pra próxima. Sorin's Thirst. Falei nela, né? Ah, dois de dano, criatura e você ganha dois de vidro. Isso daqui é um... Eu esqueci o nome. É um... Caramba! Como é que é o nome da magiazinha que custa uma incolor e uma preta que faz a mesma coisa? Dá menos dois, menos dois. Na criatura. Que é até dois. Como é que é o nome dela? É a... Moment of Craving ruim. Na minha opinião. Isso é o Moment of Craving ruim. Porque o Moment of Craving dá menos dois, menos dois. Isso aqui dá dano. Muitas vezes o... O dano é pior do que o Moment of Craving, né? Então... Vai jogar? No seladinho pode ser ok. No T2... Quando cair, né? O Moment of Craving pode entrar no lugar. Mas é uma carta ok, tá? É uma... É uma trick praticamente aí, né? Na curva 2 e tal. Não é assim... Nossa, que sensacional. Mas é ali pra ficar no Standard, né? Fica no Standard, na curvinha 2, index de controle aí. E, né? Eu vejo que você está fora da parede na Hiry, né? E ele tá meio putaço, né? O Sorin tá meio putaço com a Nahiry, né? Só que você está achando essa coleção fraca demais? Não, tá boa pra cacete. Tá boa pra cacete essa coleção. Vamos lá, então. Próxima carta. Nahiry's Stoneblades. Instantâneo. Custa uma qualquer nenhuma vermelha. Duas criaturas ganham mais dois, mais zero até o fim do turno. No selado, isso é uma trick de batalha muito boa, tá? Especialmente se você tiver criatura com iniciativa, com alguma coisa do tipo assim, ainda mais em duas, né? Então, no selado aí, na curvinha 2, é uma trick bem legal. Saiu do selado? Tá, é incomum, tá, não sei o que. Mas nos construídos, não vejo muito espaço pra essa carta, não. Tipo, entendeu? Tipo, né? E o flavor, né? Tá lá. Os dois Planyswalkers Unsincts, né? Os Planyswalkers mais antigos, brigaram por Havnica. Aí, os golpes deles cortando mais profundamente do que só a raiva, né? Olha só. Pauper heróico. Aí, o pauper heróico. Beleza. Aqui, no fundo, é Sorin? Não sei. Mas, tipo, eles meio que deram foda-se pra briga, né? Vai ter uma análise de War para Modern? Nós estamos fazendo essa análise. Basicamente, eu tô fazendo meio que todos os formatos agora. Vamos pra próxima carta. A grande decepção pra mim da coleção, né? Nahiri, Storm of Stone. Duas quaisquer, combinação de vermelho e branco. Enquanto for seu turno, as criaturas que você controla tem First Strike, ok? E as habilidades de equipar custam 1 a menos. 1. Menos X. Ela dá X de dano numa criatura virada. Olha, eu vou tentar fazer justiça. Eu vou tentar fazer justiça. Pode ser que alguém ache um combo com equipamentos que faça isso ser relevante. Ok? Tirando isso, é uma bosta. Ou seja, se acontecer uma conjuntura da natureza, essa Nahiri, ela fica relativamente meia boca. Não, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Olha, se acontecer alguma coisa que faça essa habilidade aqui ser boa. Em comum, pô, tá de boa. Não tá. Não tá. Ela é uma em comum ruim. Ela é em comum ruim. Ela custa 4 pra fazer o efeito ruim. Menos X, ela só mata a criatura. E olha lá, criatura virada. Tá? Isso pode ver alguma coisa no selado? Cara, é um removal que tá. Pode dar 6 numa criatura. Ou pode matar vários bichinhos pequenos. Tudo bem. É, pode ser alguma coisa, mas... Isso pode ver jogo no selado se na curva 4, se ela não tiver nada melhor, gente. Ela é ruim. Tipo, você pode tentar ver o lado bom dela, mas... Não, ela é ruim. Ela é bem ruim. Ela é bem ruinzinha. Saca? Não, ela não faz nada, gente. Ela dá dano em criatura virada. Tipo, se isso aqui desse dano em criatura desvirada, né? Ok. Pra mim foi decepção da coleção. Sabe? Eu esperava uma Nahiri rara. Até porque foi um puta planizoca importante numa coleção. Mas enfim, né? Ninguém gosta Nahiri. Só eu. Sei lá. O melhor... O vilão mais bem construído de Magic foi reduzido a uma carta em comum ruim. Então... É, no selado ela é boa pra dar iniciativa, né? Entendeu? Tá tentando salvar Nahiri não? De modo algum. Foi o que eu falei. Eu falei assim... Se essa habilidade for revelante, ela fica meia boca. E é uma condição muito pequena. Mas, gente, decepção da coleção pra mim foi essa Nahiri. Tá? Vamos pra próxima. Single Combat. Custa três quaisquer, duas brancas, uma Sorcery. Cada jogador escolhe uma criatura ou Planeswalker que ele controla. Depois sacrifica o resto. E os jogadores não podem jogar criatura ou Planeswalker até o fim do seu próximo turno. Olha, essa carta, ela... A melhor palavra pra ela é situacional. Ok? Situacional. Se você pegar um set agora, que ele vai ter bastante foco em Planeswalker, e você não tem tantas maneiras de remover Planeswalker, você tem uma carta aí que pode fazer um... Cólera de Deus pra Planeswalker. Vai ficar um Planeswalker só e mata tudo, né? E se o cara tiver, por exemplo, assim, criatura e Planeswalker, ele vai ter que escolher um ou outro. Ou seja, essa carta, pro Standard e pro Celado, ela é interessante. Não tô falando que ela é maravilhosa, não tô falando que ela é boa. Ela é interessante. Saiu daí, né? Modern, Legacy e tal. Eu fico penalizado até o fim do próximo turno ou até o fim do... Não, é até o fim do próximo turno. Até o fim do seu próximo turno, né? Até o fim do seu próximo turno, ninguém pode baixar a criatura, nem Planeswalker. É o seu. Olha lá. Players, quem cast creatures do Planeswalker até o fim do seu próximo turno. Commander sim. Ah, não. Commander também, né? Lógico. Commander também. Os custos são bacanas. O Commander consegue com quantidade de mana bastante. Então, isso ficava sendo legal, né? Vai jogar aí... A Tracha ganhou tanta arma. Por que não, né? Detonar um pouquinho, né, pô? Pra um Boros Prison não rola? Acho que custo alto. Custo alto. E aquilo que eu falei. É situacional. Em formato construído, se você for querer se livrar de criaturas, tem coisa melhor. E se você for se livrar de... Tipo, tá, pega um no Modern, no Legacy. Quantos Planeswalker o cara coloca no máximo na mesa? Dois, três, chutando alto. Ou seja, você vai pagar cinco manas pra talvez pegar dois Planeswalker? Um é muita coisa. Tem coisa melhor. Então, tipo, a palavra certa pra essa carta é situacional. Entendeu? E dependendo do formato, se é situacional demais, pode não ser tão boa. E aí o Flavor, né? Nenhuma treta no multiverso inteiro pode fazer com que eles parassem de brigar, né? Colocar de lado as suas adversidades. Ai, que legal. Mote uma carta pra pegar no side com Mastermind Acquisition. Ah, sim. No T2, sim. No T2, sim. No T2, você deixa lá no side, pega com Mastermind. O cara tá com um monte de Planeswalker. Você vai lá assim, ó, brother, ó. Faz o que você quiser da vida, né? Salva o teu Teféria, até porque você só escolheu ele, né? Um Esper não usa criatura. Então, basicamente, pouquíssima criatura que usa, né? A arte é ótima. Então, é uma carta, sim. Ela não é ruim, mas ela é situacional. Vamos pra próxima. Leyline Prower. Meus amigos, que cartinha maravilhosa. Eu vou falar o que é essa carta. Sabe o seu pré-release? Sabe o seu selado? Então, você vai querer pegar 10 dessa. É isso. Você vai querer pegar 10 dessa. Cara, essa carta é muito boa. Costuma qualquer, uma preta e uma verde, uma criatura do tipo pesadelo besta. É, tem Death Touch, tem Life Link e ainda gera mana, cara. Cara. Cara, essa carta é ótima. Essa carta é ótima. É, e vocês viram a Vrasca? Vocês viram a Vrasca que coloca marcador em criatura com Death Touch? Então, é, cara. É, vamos pensando nisso aí, tá? Vamos pensando nisso aí. Porque é o seguinte. Esse Prowler, quando você coloca ele pra fazer troca, ok? Ele tem 2, 3, ele tem uma bunda legal. Você vai colocar ele pra fazer uma troca, né? Com alguém. O cara, ele não vai colocar uma criatura grandona. E mesmo se ele colocar, você ainda tem o 3 de vida, o 2 de vida que você ganha com o Life Link, né? E, tipo, vamos supor que você não queira fazer aí a negociação, você ainda pode usar ele pra mana. Então, tipo, eu vejo essa criatura de qualquer forma sendo útil, né? Tanto aí no selado, no T2. Eu consigo ver a galera pensando isso daqui numa... Num BGX, de repente, sabe? Do Modern. Eu acho essa carta, tipo, testável em diversas formas, assim. Foi, olha, uma das cartas que eu mais gostei da coleção até agora. Sabe? Ela tá ali naquelas cartinhas bonitinhas que você vai colocar ali no fundo do coração e testar. Então, essa aqui é uma delas. Gostei demais, de verdade. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Deathsprout. Eu tô num grupo de Valakut, os caras falam assim, Beleza! Vamos botar isso daqui no Escapeshift. Meu Deus do céu. Destrói bicho e põe em land. O que ela faz? Uma instantânea custa uma incol... Uma qualquer, né? Uma... Duas pretas e uma verde. Ela destrói uma criatura... E busca um terreno básico. Né? É assim. Eu sei que ela faz muita coisa. Mas eu acho ela o custo muito alto. Pra isso. Porque, por quatro manos, ainda mais sendo assim. Eu prefiro dar uma... Uma cólera que limpa todos os bichos, tal. Eu sei que rampa, tal. Mas... É uma carta interessante? É. O selado, pra mim, é a cara dela. Você destrói um bicho e rampa. Pô, legal. Já pra standard... Eu... Sabe quando você olha assim? Mano, quatro manos. Eu sei que a vantagem é grande, mas... É, exatamente. Victor Flores é pesado demais. Prefiro dar uma land pro outro proponente. Exatamente. Entendeu? É, chupa cabra é melhor. Vrasca é melhor. Tá? Então, assim, sabe? Gosto da carta. É uma incomum boa. Mas, falar que ela vai substituir. Não. Ela vai entrar e moer, tal. Não. 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 Exato. Deveria te amar, mas custa quatro manos. Mano, se ela custasse só essas três aqui, aí ela seria mais interessante. Mas, deu uma cagadinha aqui. Ou, entendeu? É, exatamente. O problema é que na curva quatro, você tem um bilhão de coisas. Você tem Planeswalker que, mano, lava, passa e cozinha na curva quatro. Tá? Tipo, a frasquinha mesmo. Sabe? O bagulho é louco. O bagulho é louco. Então, é aquela carta que, tipo... Ah, você é legal, mas... Tem gente mais legal, né? Eu vou ficar por aqui, pessoal do YouTube, já nos despedindo. Muito obrigado a todo mundo que tá aí, tal. A gente continua aqui na Twitch. Não se esqueçam que o Cabrito Montez é mantido com uma campanha de financiamento coletivo. Em algum lugar vai ter o card. Clica lá pra conhecer as vantagens, tal, e dá uma força pra gente. Valeu, galera. E em té. Tchau.